Após quase nove anos, acordo de repactuação de Mariana deve ser assinado até o fim deste mês. Pagamento deve ser feito em parcelas ao longo de duas décadas. O acordo de repactuação de Mariana pode atingir cento e setenta bilhões de reais se for levado em consideração o montante que já foi pago pelas mineradoras envolvidas no rompimento da barragem de Fundão. Em um comunicado divulgado ontem, a Vale informou que o montante inclui obrigações pagas e investimentos futuros para atender a população atingida pelo rompimento da barragem, as comunidades e o meio ambiente. Segundo o comunicado, o acordo em negociação prevê cem bilhões de reais que deverão ser pagos em parcelas ao longo de vinte anos ao governo federal, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem. O montante deverá ser revertido para o financiamento de programas e ações compensatórias vinculadas a políticas públicas. Outros trinta e dois bilhões de reais serão utilizados para o pagamento de obrigações de execução da Samarco, incluindo indenizações individuais, reassentamento e recuperação ambiental. A Vale ressaltou no comunicado que trinta e oito bilhões de reais já foram investidos em medidas de remediação e compensação, o que totalizaria cento e setenta bilhões de reais no acordo. O governo federal trabalha com a possibilidade de o acordo de repactuação ser assinado ainda este mês. No próximo dia cinco de novembro, a tragédia em Mariana completará nove anos. De Brasília, Jonathan Ferreira.